Olá, bebis! Hoje eu vim com novidade pra vocês. Tá estreando o Be Com Elas. Vem descobrir o que é isso, o quadro novo. Sejam bem-vindos, família, mais uma vez pra esse canal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje estamos começando aqui agora com vocês nesse exato momento o nosso novo quadro muito esperado, muito almejado por mim, pela minha equipe, que é o Be Com Elas. O que é isso? Eu vou trazer mulheres, somente mulheres, sorry, de vários tipos, vários jeitos pra gente trocar ideia, pra gente saber da vivência dessas mulheres, pra gente se inspirar nessas mulheres e pra gente dar voz pra essas mulheres. Então, hoje é a primeira entrevista e não poderia ser com uma pessoa diferente, porque essa pessoa é a mulher que mais me inspira na minha vida. Ela é empoderada, ela é mãe, uma ótima mãe, ela é uma ótima filha, uma ótima esposa, ela trabalha, ela é dona de si, não deve nada pra ninguém. Por favor, muitas palmas para a minha mamãe! Gente, eu não tô me perdendo. Gente, minha mãe tem muita vergonha de câmera. Ela é gerada, tá gente? Então, tô muito feliz que ela tá aqui hoje. Eu queria muito começar esse quadro com a minha mãe, porque ela é a minha primeira inspiração, sempre foi, e hoje a gente vai bater um papo com a minha mãe, vamos conhecer um pouco mais dessa mulher, vocês aí. Então, vem com a gente, que tem muita coisa pra gente conversar. Mãe, é engraçado isso. Não, mas é sério. Eu quero que você conte um pouco mais pro pessoal sobre como é pra você ser dona de casa, embora eu odeie esse termo, mas a minha mãe é ela que cuida da casa, essas coisas que a gente sabe, né? Mas assim, como é pra você ser dona de casa, mas ao mesmo tempo ser uma mulher empoderada, que é independente, que sempre trabalhou. Minha mãe, não sei se vocês vão ver, mas ela nunca dependeu do meu pai pra nada. Enfim, eu quero que você conte um pouco mais pro pessoal. Embora você tenha tido uma criação, tipo, diferente um pouco da que você me deu, por exemplo, mas como é pra você já ser empoderada, mesmo vindo de onde você veio, com a criação que você teve. Fala um pouco mais pro pessoal, inspira essas mulheres aí pra sair da aba dos maridos aí, quem é assim, né? Então, gente, boa noite. Como a Biaga falou, né? Um monte de vergonha de falar, mas o que a gente não faz pra um filho, né? Incrível. Então, na verdade, eu fui criada de uma maneira muito restrita, né? A minha mãe me criou assim, pra gente estudar, crescer, casar, ser dona de casa, da família, dos filhos do marido. E o interessante é que ela falava assim, nossa, você não é uma boa mulher, não. Você tem que cuidar do seu marido direito, você tem que colocar comida no prato pra ele, você tem que pegar roupa e colocar na cama. Ela falava, não, eu não vou fazer isso, não. Eu não sou mulher assim. Eu vou ser uma mulher bacana, vou ser dona da minha casa, vou ser dona da minha vida. Companheira. Companheira, amiga, né? Tudo. Só que dentro do meu limite. E o meu limite qual é? É fazer tudo da maneira que tá bom pra mim e que fique bom pra ele, né? Então assim, aqui em casa a gente criou, estabeleceu uma regra aqui. Eu tenho meu limite, ele tem o dele, né? E assim, eu faço as coisas pra agradar, ele faz pra me agradar. Então eu, como dona de casa, eu cuido das minhas coisas, gosto, sinto falta, adoro a minha casa, adoro cuidar. Aí meus filhos falam, ah, mas você é exagerada demais da conta. Não, não sou exagerada. Eu simplesmente, eu gosto de cuidados, né? E aí assim, então eu quebrei uma regra que a minha mãe colocou pra gente, né? E nós somos, em casa, nós somos três mulheres, né? Cada uma da sua maneira, mas que a criação praticamente, né? Cada uma ali do seu jeitinho. Então assim, a minha irmã, por exemplo, mais velha, ela é mais dedicada do que eu, né? Eu, como eu falei, do meu jeito, eu sou dedicada, mas do meu jeito também, eu vivo o mesmo jeito que eu já tenho que viver. Isso mesmo, deu certo. Você não é obrigada a nada. Não, não sou, né? E graças a Deus, Deus me concedeu um companheiro marido que me aceitou do jeito que eu sou, né? Porque senão vocês também não iam estar juntos. Sim, não, não. Porque eu não fui criada pra ficar debaixo do pé de ninguém, né? Eu não fui criada pra ficar debaixo do pé de uma de ninguém, muito menos de qualquer pessoa. Então assim, eu, do meu jeito, eu vivo da forma que eu acho que é certo. E é o que eu tento passar pras pessoas que estão à minha avó, pra minha filha, né? Pro meu filho, pra minha nora, que hoje faz parte da minha família, pro meu gerro, né? Que eu não mando a bianca hoje também, que do jeitinho que a gente tem conversa, a gente vai falando, vai moldando ali. E eu acho que mulher é isso. Eu não acho que mulher tem que ser submissa e falar amém pra tudo. Eu acho que mulher tem que ter vontade de falar, não, eu não quero não, vai ser assim e pronto. Isso mesmo. E é muito legal isso, porque é aquilo que eu digo. Quando a gente, não é porque a gente foi criado assim, 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 que a gente tem que seguir a risca. A minha mãe, ela se permitiu evoluir nisso. Que isso é uma evolução, isso é uma quebra de paradigma, gente. A gente mora, a gente é, né? Do interior de Goiás, com uma cultura extremamente machista, uma sociedade extremamente machista. E isso foi passado pra minha mãe. Mas conforme ela foi crescendo e vendo a vida como de fato a vida é, ela decidiu o que era bom pra ela, o que ela ia levar de ensinamento, né mãe? Pra vida do que minha avó ensinou pra ela e o que não servia pra vida dela. Então, isso que é o legal, né? Nunca é tarde pra gente evoluir e pra gente ver as coisas como elas são. São melhores pra nós, né? E como que você se sente, mãe, assim? Muitas vezes, quem segurou e quem segura as pontas aqui dentro de casa é a minha mãe. A minha mãe, ela é totalmente independente financeiramente, né? E como é isso pra você, assim? Como você se enxerga com relação a isso? Quando você vê aqui, principalmente na nossa cidade, que a tendência das pessoas é não serem assim, né? Como isso é pra você? Olha, é tranquilo. Pelo seguinte, eu acho que quando a gente casa, quando a gente arruma um companheiro, a gente tem que estar disposta às coisas que a vida vai impondo pra gente, né? Obviamente, uns mais, outros menos. E assim, a gente fica em casa uma relação muito boa com isso, porque eu acho assim, que a mulher, ela tem sim que contribuir com a casa. Não tem esse negócio, ah, porque ele é homem, vai fazer a parte dele, eu vou fazer a minha parte, aí vai sustentar tudo sozinho, eu vou cuidar da casa. Não, eu acho que isso hoje caiu pro terra, não tem mais. Tem que ter um equilíbrio, né? É, e assim, eu acho bacana isso. E o fato, assim, de as vezes, muitas das vezes eu segurar as pontas aqui dentro de casa, isso não me afeta em nada, muito pelo contrário, né? Porque eu acho bacana, eu acho que o bom relacionamento, o bom convívio familiar é exatamente esse. E eu lido com isso muito bem. Eu não tenho o menor problema contar isso de forma nenhuma no escondo de ninguém, porque eu sei também que quando as coisas tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, e que tá tudo bem pra ele, ele assume da forma que ele acha que tem que assumir. Então, por exemplo, eu, eu sou totalmente independente, eu realmente não preciso do meu marido hoje pra nada financeiramente, eu tô falando. Porque, infelizmente, muitas mulheres se prendem aos maridos e aguentam muita coisa por dependerem deles financeiramente, que é algo que é imposto pra gente. Mas sabe o que eu acho? E também eu acho assim, ó, isso também vai muito realmente de criação. Então, tem muitas mulheres que foram criadas assim e que não conseguem falar não. Eu trabalhei com uma mulher do escritório que ela falava, amém, pra tudo que ela, pra colocar o cabelo dos filhos, ela tinha que perguntar pro marido se podia, né? Ou seja, aqui em casa eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, o meu marido não sabe quanto eu ganho, ele não tem que saber o dinheiro é meu, eu faço o meu dinheiro que eu acho que eu tenho que fazer, certo? Então, assim, eu lido com isso muito bem, ele também, em contrapartida, também lida com isso muito tranquilamente, porque a gente não acha que, eu, por exemplo, não acha, ah, mas ele tem que pagar e eu tenho que fazer. Aí tem que receber, tem que me dar. Ah, a minha obrigação aqui é uma dele e a outra. Não, a gente tem obrigações distintas, porém conjuntas, né? Então, assim, eu lido muito bem com essa situação, não me incomoda em nada, né? E assim, a gente tem que, como que eu falo, a gente tem que aprender a lidar com as situações, né? E é o que eu tô falando, gente, eu cresci no interior, nasci aqui, criei aqui, Niquelante, que é o interior do Goiás, interior do interior, né, que é 300 quilômetros da capital, e assim, aquelas pessoas que tem uma cabeça muito pequena, e realmente tem mesmo. E assim, eu não culpo a minha mãe por isso, porque ela foi criada assim. Então, assim, de passagem, a criação da minha avó foi muito mais do que a sua, né? Então, assim, eu cresci, vem da minha mãe fazer o que com o meu pai? É, colocar a roupa em cima da cama, colocar o chinelinho ali, colocar a comida, trazer pelo prato. Eu terminava de comer, esticava, a mãe, minha mãe pegava o prato. Nossa! Eles lá, Verônica, traz água, minha mãe levava. Só que a gente foi crescendo e nós fomos tentando mudar ela daquela maneira, e meu pai também foi aceitando a mudança. Foi evoluindo também, né? E aí ela diz, a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. Com certeza. Então, assim, quanto a essa questão que você fez, você me perguntou. Eu realmente, eu me lido muito bem com ela, tudo muito bem, porque eu seguro as pontas, porém eu faço o que eu quero do meu dinheiro. É. Eu faço o que eu quero do que eu acho que vai ser bom pra todo mundo e pra vida pro meu pai. Eu acho que isso vem, o bom disso, gente, por isso que principalmente também eu quis trazer minha mãe aqui, pra que ela sirva de exemplo pra mãe de vocês, pras tias de vocês, pra irmã de vocês, ou até mesmo pra vocês mesmas que já são casadas, que tem uma vida junto com alguém, né? Porque a minha mãe, ela é assim, ela tem liberdade. Ela é uma mulher muito bem casada, ela é uma mãe excepcional, ela é uma dona de casa, ela é tipo a imperatriz aqui de casa, mas ela tem a liberdade na vida dela, ela tem a liberdade econômica na vida dela. Se eu tiver errada, você me corrige. Ela tem liberdade nas roupas que ela veste, na maquiagem que ela quer usar ou que ela não quer usar, no corte de cabelo que ela quer ter ou que ela não quer ter, que parecem coisas bobas, mas tem mulheres que não tem isso. Que são submissas, né? Ou que assim, ai, não vou cortar porque meu marido não vai gostar. Quando você faz alguma coisa, mãe, assim, com relação a você, você pensa em quem? Em mim primeiro. No que você vai gostar. Sim. E é assim que tem que ser, né? Sim. Como foi pra você assim, você soube que você ia ter uma menina, primeiro veio meu irmão, né, que é menino, e você descobriu que ia vir euzinha. O que que você pensou no sentido de quero criar a minha filha assim, mas eu não quero passar pra ela o que eu aprendi tal coisa na minha criação, na época que eu fui criada. Como foi pra você? Porque é lógico que muito do que eu sou hoje é graças a minha mãe, é graças aos ensinamentos que você me deu. Lógico que outras coisas, eu trilhei meu próprio caminho e fiz minhas próprias escolhas, mas tudo, a raiz, a base, né, foi da minha mãe. A gente se parece muito, inclusive, em vários quesitos. Esse meu gêniozinho forte aqui, meus queridos, 90% era a minha mãe. Ótada. Não, gente, me tira dela. É verdade. Então, como foi pra você, mãe, esse lance de tipo, meu Deus, você teve essa noção na época, tipo, nossa, eu tenho que preparar minha filha nisso pra ela não aceitar isso pra ela... Fala pra gente, como é ser mãe de uma menina? Gente, na verdade, o que acontece? É como eu disse agora, né, a minha mãe foi muito restrita, tadinha, na criação dela, porém muito bem criada. E aí, quando eu engravidei, que eu fiz a ultrassom e que eu descobri que era uma menina, aí eu já comecei a trabalhar isso na minha cabeça e pensando assim, bem, algumas coisas eu vou passar pra ela o que eu pedi com a minha mãe, outras coisas não. como, por exemplo, ser submissa, como, por exemplo, abaixa a cabeça e falar bem pra tudo, como, por exemplo, não saber se defender. Então, como eu tentei passar pra você, que você crescesse independente, que você fosse dando a sua vida, que você soubesse se defender, que você falasse não porque não tivesse bom pra você. Muito importante. Sim, falando, não, não tá bom pra mim, eu não quero, né, eu não vou passar por isso, eu não preciso passar por isso. E interessante, é, eu vou falar uma coisa aqui, que eu nem sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. Fala! Eu, 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 a minha mãe, eu não tinha liberado com a minha mãe de falar pra ela coisas minhas. Uhum. E o que que eu falava? Gente, quando eu tiver uma filha, eu não vou criar nesse quesito. Uhum. Eu quero que nós duas, vamos ter liberdade de falar tudo uma pra outra. E temos. Né? E o que que acontece? Eu menstruei com 13 anos, eu não sabia o que era menstruação, eu caí no dia, minha menstruação desceu, eu tinha que eu tinha machucado, né, imagina? É. Aí, eu falei, a minha filha não vai passar por isso. Aí, o que que eu fiz? As pessoas, algumas, até mande amigas da minha cabeça, falavam, você é louca? Não, eu não sou louca. Eu, com 7 anos, falei, minha filha, eu vou te explicar o que é. Escutem isso. Gente, com 7 anos de idade, eu falei, ela tava com 7 anos de filha, eu preciso conversar com você. Ela disse, o que é, mamãe? Eu falei, olha, eu vou falar pra você algumas coisas que poderia falar com você lá na frente, eu vou falar agora, porque eu vim fora de casa, eu trabalho o dia todo, eu cheguei em casa, dia a noite, você já está dormindo, infelizmente, eu não tenho como ficar em casa com você o tempo todo. Aí, eu peguei o absorvente, eu ensinei pra ela como era, o que era o absorvente, pra que que você viu o absorvente. Como colocar. Como colocar. Eu lembro. Diz pra ela direitinho, falou, olha, a hora que qualquer coisa acontecer aqui, você vai ligar pra mamãe ou você vai falar pro seu irmão que é quem tá em casa com você. Sim. Né? Então, assim, eu tentei mostrar pra Bianca que o mundo não é aquele mar de rosa, não é aquele mundinho ali. Por que que a gente vive dentro de casa, né? Exatamente. Por que? Porque enquanto ela tem de casa comigo, mas o pai dela, ela tá tendo uma redoma de vidro. Sim. Ninguém toca, né? Agora, a partir do momento que ela saiu de casa, que ela foi pra um outro lugar, não sabe se é por qualquer outra cidade fora de casa? Eu queria que ela tivesse peito... E preparo, né? E preparo pra falar não. Pra simpô. Eu sempre falei pra ela, minha filha, você faz tudo que você quer, você fala tudo que você precisa de uma maneira leve, de uma maneira tranquila e equilibrada. Sim. Então, assim, eu tentei fazer com que a Bianca crescesse uma mulher forte e graças a Deus, eu acho que nós, eu e o pai dela, a gente conseguiu... Meta completa. É, sim. Porque ela é muito dona da vida dela e, incrivelmente, ela tinha 5, 6, 7 anos. Eu não ia na loja pra ela comprar roupa. Ela ia, escolhia as roupas que ela queria, sozinha, trazia pra eu ver o que eu podia e o que eu não podia e eu falava pra ela, olha, no dia te pagar, eu não vou te falar o dia. Você vai pegar o dinheiro comigo. E era assim. Ela ia e, mamãe, hoje a gente pagava a notinha. Eu ia lá, dava o dinheiro ali, pagava a notinha e assim ia. Então, assim, isso eu tentei passar bem as coisas que... Preparação que eu não tive. Sim. Não culpa minha mãe porque ela também não teve essa preparação. E o que eu aprendi ao longo da vida. E assim, e a minha mãe, gente, ela citou esse exemplo da menstruação, mas a minha mãe... Eu tive educação sexual dentro da minha casa, com a minha mãe. A minha mãe me explicou o que era sexo. Até pra me precaver, sabe, a gente não sabe. Eu ia muito pra casa de amiga, eu, sabe, escola, tudo. Até pra me precaver se alguém tentasse fazer alguma coisa comigo, pra eu pedir ajuda pra ela ou pro meu pai, né, ou pros dois. Então, eu aprendi tudo dentro da minha casa da melhor forma possível. E eu acho importante, né, mãe, a gente passar essa visão pras mães ou pras mulheres aí que tem vontade de ser mãe um dia, ou você, sei lá, que cria alguém, não sei. Criem as filhas de vocês, os filhos, mas assim, voltando aqui pra gente que é mulher, criem as filhas de vocês pro mundo de fato como ele é. Sim. Longe da gente estar falando aqui que você tem que ensinar a sua filha a transar. Não. Não é nada disso. Não gosto de não. Mas deixa a sua filha preparada pro que o mundo vai mostrar e oferecer pra gente. Porque é muito melhor a gente aprender dentro de casa, que foi o que aconteceu comigo, do que eu vejo, já convivi com pessoas que aprenderam no mundo e, ó, porque o mundo não tem dó nem piedade. Então, só pra fechar, mãe, eu queria que você, se você se sentir à vontade, passar uma mensagem pras mulheres que assistem meu canal, que vão assistir esse vídeo, independente de idade, porque minha mãe, gente, ela é muito jovem, minha mãe é muito moderna, sabe? Desculpa, gente. Ela é muito maravilhosa e eu queria que você passasse uma mensagem pras mulheres, mãe, de uma maneira geral, pra elas não se calarem, pra elas se posicionarem, pra elas serem donas de si, assim como você é, assim como eu sou, porque eu aprendi com você e eu acho que você tem muito a oferecer e passar uma mensagem interessante. Então, tá, é tudo seu. Então, mulheres, assim, é... Eu acho que nós, mulheres, somos pessoas fortes, né? Então, no universo feminino, a gente pode tudo, desde que a gente saia pra fazer com respeito ao próximo. E a nós mesmos, né? Mas isso que eu falo respeito, primeiramente, a gente tem que se respeitar. A gente tem que se permitir tudo dentro do nosso limite, né? Tem que se amar. A gente tem que se permitir viver o que a gente quer viver. A gente tem que se permitir ter o prazer que a gente quer ter, principalmente mulheres com os maridos. Eu falo isso porque eu já convivi com mulheres que... Posso falar? Um dia falou pra mim assim, lindinha, eu não sei o que é ter prazer. Aí eu disse pra ela, você tem que seitar com o seu marido, tem que falar, porque ele é seu marido. E se conhecer também, né? E aí, o que é que é o problema? A maioria das mulheres tem vergonha do próprio corpo, a gente não pode. Nós somos mulheres, mas a gente não é um objeto sexual, certo? Então, o que a gente precisa de fazer? É sentar, é falar não... Pois é, eu vou dar um exemplo meu com o meu marido. A gente senta, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Mas se um dia acontecesse, eu falo, se um dia acontecer e não estiver bom, eu falo, olha, não foi bom, não tá legal, a gente tem que resolver a situação, né? Porque se eu não tiver a liberdade de falar com ele, eu vou ter com quem? Quem pode ir todo dia é ele. Então, gente, que a gente possa se permitir, que a gente possa ter respeito pelo próximo, por nós primeiramente, pelo nosso companheiro, pelos nossos filhos, porque tá à nossa volta. Que a gente saiba, que a gente possa expor as nossas vontades, expor os nossos pensamentos, os nossos gostos, os nossos gestos, mas sem ofender as pessoas. E outra, gente, fale não. O que não estiver bom pra vocês, fale não. Eu não quero, eu não vou agradar ninguém. Eu faço o que tá bom pra mim e o que tá bom pras pessoas que eu amo. Então, gente, então mulheres, somos fortes, somos guerreiras, somos donas da nossa vida, não deixe ninguém mandar na vida de vocês, a vida é sua. Não tem essa que porque, ah, eu casei, ah, porque é isso. Meu marido não deixa, ele não tem que deixar nada, a vida é sua, sabe por quê? Ele, você não deixa ele fazer, ele não vai fazer, não? Então isso não existe. Então, o bom relacionamento do casamento começa exatamente aí, na liberdade. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, sabe por quê? Eu sei o meu limite, eu sei que até aqui eu posso ir, daqui pra lá eu não posso. Então é isso. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar alguma coisa pra vocês, né, que eu acho que é importante. E é isso, somos fortes, somos guerreiros, donos da nossa vida, donos do mundo. Nós podemos tudo, desde que seja com respeito e com cautela. Que é isso aqui, ó. Sim, mulheres podem, e não foi combinado, tá? Só pra deixar claro, minha mãe fez o discurso dela, falou o que ela quis falar. E eu usei essa camiseta proposicionalmente? Propositalmente. 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 É, porque a gente pode tudo, desde que a gente queira. Sim. E desde que a gente não se machuque ou machuque o próximo, né? E nisso a gente fecha aqui esse vídeo maravilhoso. É o melhor vídeo do canal. É o melhor da minha vida, gente. Sempre será. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita, se inscreve aqui. É... Dá o seu like. Esse ano vem muita coisa legal pra gente. E esse é só o primeiro vídeo de várias legais, de várias entrevistas, de várias inspirações que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, um beijo. A gente vai se falando. E é isso. Obrigada, mãe. Beijo, gente. Foi maravilhoso. Que bom que você gostou. Te amo. Também. Também te amo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.